Você está louco, moço? Não viu o farol fechado? Seu guarda, deixe-me ir embora. Estou correndo para encontrar o meu benzinho. Tenha dó, seu guarda. Bem, por esta vez pode ir, mas não faça mais isso. Obrigado, seu guarda. Estou correndo pela rua feito louco. É porque sinto no meu peito grande dor. Já não suporto mais viver assim sozinho. Faz muito tempo que não vejo meu amor. Saiam da frente, não quero que me atrapalhem. Deixa eu correr, deixa eu seguir o meu caminho. Nem que meu carro se arrebente pela estrada. Preciso chegar depressa para ver o meu benzinho. Quanta saudade estou sentindo nesta hora. Nem que eu me lasque, vou correr para chegar. Eu tenho medo que meu bem me esqueceu. E já tenho um novo amor no meu lugar. O que é isso, moço? Você de novo? Seu guarda, preciso ir na igreja. Eu tenho muita pressa. Minha namorada vai se casar com outro. Tenho que impedir esse casamento. Tchau, guarda! Eu vou correndo a 120 pela estrada Com toda a força que existe no motor Eu tenho pressa, quero chegar na igreja Senão eu perco para sempre o meu amor Quando o vigário perguntar se é do seu gosto Então eu entro e pego ela para mim Carrego ela até a escada da igreja Ponho ela no meu carro e saio fazendo assim